Começa a comemorar, Sr. Della Vega. Nós conseguimos. Encontrei a Joana Pérez. Sim, sim. Eu estou escutando, claro. E fico feliz. Mas é confirmado? Confirmado e sacramentado. Ela é igualzinha do retrato. Inclusive, consegui falar com ela. Mas o senhor se manifestou? Não, não. Claro que não. Como o senhor me orientou. Bom, muito obrigado. Sério, eu agradeço muito. E vamos manter contato, está bem? Sim, sim. Eu ligo depois. Até breve. Até logo. Quem era? Era ela, não era? Eu não vejo nada de mal. Ah, se coloca um pouquinho no seu lugar. Você não está vendo que vai ser ridículo se for com ela a revista? Ah, e por quê? Não é ridículo com você? Porque eu não sou a maizinha dela. Eu sou o homem. Ah, tá. Olha, tá. Eu te entendo, Ana Maria. Eu sinto que você ainda acha que a Joana é a sua filhinha. Mas não, senhora. Ela já cresceu e todos nós temos que assumir. Todos, entendeu? Todos. Crianças! Vou sair um minutinho. O quê? Onde é que você vai, Joana? Ah, é que eu estava falando com a Lili por telefone e a gente combinou de se encontrar na casa dela. Ai, meu amor, é essa hora, pelo amor de Deus, filha. Ai, mãe, qual é o problema? Também não é tão tarde. É cedo ainda. Ela está certa. Vai, tranquila. Vai que qualquer coisa você me liga que eu vou te buscar, tá bom? Valeu, Tite. Olha só, eu te ajudo e você ainda pega um pedaço de bolo. Tchau, tchau. Ai, mãe, o que está acontecendo? A minha filha está confusa e prestes a ficar mais confusa, a complicar tudo. Ana Maria, por favor. A sua filha pode dar aula de maturidade para nós dois. Para de bober. Ai, Manuel. Como não, Ana Maria? Olha, para para pensar só um pouquinho. Ela fica o dia todo trabalhando, ela precisa disso, de um tempo para conversar com a melhor amiga. Você não está compreendendo, Ana Maria? Escuta bem. Ela antes era uma menina completamente livre, fazia o que queria, só se dedicava aos estudos. E agora não, a vida dela mudou, você tem que entender. E vai continuar mudando. Como você acha que vai ser a vida dela quando essa criança nascer? Ai, depois ela não vai ter tempo nem para respirar. Olha, eu te conheço. Você ficou nervoso quando atendeu a ligação. Ficou sério. Eu te conheço. Não, não me conhece, Carlota. Não me conhece. Por que se me conhecesse, entenderia por que eu me sinto assim? Por que estou alterado? Não lembra o que o seu pai disse sobre o que está acontecendo com a revista? Sim. Então, para você não é suficiente? Não é motivo suficiente para estar mal? Olha, Maurício, me desculpe. Eu não sei. É difícil. de acreditar. Isso é porque você quer, porque eu não te dei motivos. Ah, não? Então você acha normal que você venha dormir na sua casa um dia sim, um dia não, quando dá vontade? Qualquer uma meteria na cabeça. Bom, se não dormiu comigo, então com quem passou a noite? Ah, esse é o problema, Carlota. Esse é o problema. Que sempre buscamos outras razões para não enfrentarmos as verdadeiras. E qual é a verdadeira? Você não quer dormir comigo? Ora, para me sentir sozinho, eu prefiro dormir na revista. Dói mais a solidão com você presente. Ah, é? Então, por que você voltou? Bom, você não vai acreditar, Carlota. Mas eu tive que vir até aqui para perceber realmente o que foi que me trouxe. Eu estou aqui, Paul. Bom, por esse menino que está lá fora. Essa senhora está sempre muito brava. Quando não é comigo, é com o Maurício. Mas ela sempre está com raio. Cadê todo mundo nesta casa? Aqui, menininho pirralho. Não escutou, não? Onde estão o Maurício e a Carlota? Os carros deles estão lá fora. Entraram para conversar no escritório do Maurício. E... faz tempo? Mais ou menos. Mais ou menos significa o quê? Pode me explicar? E não me olho assim. Pelo menos vai reconhecer isso. Puxa, Maurício, você que era tão contra a adoção... E olha só, também não devo ser burra. Eu também não disse isso, Carlota. Nós estamos sempre aprendendo. É sério, não está muito claro ainda o que eu sinto pelo Rafael, mas me identifico. Eu me identifico com a solidão dele. É, esta casa se tornou imensa de uns tempos para cá. Maurício, eu não entendo. Maurício, eu não entendo. Eu trouxe o menino para você não se sentir só e é pior? Sim, Carlota. É pior. Você o trouxe para... Para substituir a minha perda. Para preencher um vazio. Com algum fim. Carlota, eu ainda não vi você fazendo carinho nesse menino. Ainda não vi você se aproximar dele. E isso demonstra, Carlota, que você é uma mulher totalmente diferente da que eu amo. Uma mulher estranha. Carlota, você realmente é assim? Você não se comove realmente ao ver esse menino tão só? Eu vou te fazer uma pergunta. Por que você o trouxe? É, somente para quê? Para me prender? Porque se for isso, Carlota, então você errou. Você errou porque esse menino não é um brinquedo à pilha nem um bonsai desses que você tem. Esse menino, ele tem sentimentos e emoções. E nós dois, nós dois vamos ter que cuidar dele. Maurício. Maurício, esse também é meu sonho. Está me julgando mal. Vou acreditar que está sendo sincera. Mas, Carlota, você vai ter que fazer um esforço. Vai ter que deixar de lado todo esse egoísmo e esse ciúme ridículo. E vamos nos concentrar em ajudá-lo a crescer. Está comigo? Então, o celular tocou e o Maurício atendeu. E o que aconteceu? O que a Carlota disse? Ela quis saber quem tinha ligado. E quem ligou? Eu não sei. É claro que sabe. Me diz. Eu não sei. É verdade. Olha, menino, é melhor você me dizer o que a Carlota e o Maurício estão conversando. Eu te dou um beliscão. Se fizer isso, eu conto para a Tônia. Se você contar, ela também vai levar um beliscão. Agora me diz o que eles estavam conversando. Por que não pergunta a eles? Olha, menininho. Grossinho. Eu acho melhor você não me fazer perder a paciência. Eu não sei mais nada. O que você quer que eu invente? Joana, que legal que você veio. Eu pensei que você nunca mais fosse aparecer. Ué, por quê? Ué, agora você é uma profissional de salário fixo e tudo. Ah, tá. Como se isso me fizesse mudar. Falar sério. Você sabe que eu não vim antes por causa da sua mãe. Porque desde que eu fiquei grávida, ela só sabe me olhar torto. Não, Joana. Ai, Lily, para com isso. Eu não sou cega, eu não sou burra. Eu sei que... Que é assim. E eu só vim porque sei que ela está trabalhando. Porque senão, você não veria nem minha sombra. Ah, tá bem, Joana. Ela pode fazer cara feia o quanto ela quiser. Ela jamais vai conseguir. Que nós duas deixemos de ser amigas. Ah, e além disso, você veio aqui para viver. Hum, claro, fofa. Ai, que bom. Então, sabe o que a gente vai fazer? Eu já sei. Vamos preparar dois sanduíches gigantes caprichados. Vamos tomar três litros de sorvete. E assim você me conta tudo o que está te chateando. Ufa. Oi, Desiree, tudo bem? Estou aqui, um pouco cansada, mas satisfeita. Está assim também, né, Maurício? É. Rafael, o que você acha de darmos uma volta com a canela antes do jantar? Vamos. Ah, eu estava aqui fazendo companhia ao Rafaelzinho. Ele estava tão sozinho quando eu cheguei. Vamos, Rafael. Maurício. Me avise quando o jantar estiver pronto, sim? Naquele lugar é horrível. É de um terror só. É espantoso. Eu me senti mal para você ter uma ideia. Imagina um dia das seis às seis e sem recreio. Cruz credo. Ah, não, Joana. Eu sempre achei tão fashion trabalhar numa revista. Ai, Lili, porque você está vendo o outro lado. Você não está lá dentro. Aquele lugar é um inferno. Um clima ruim que ninguém aguenta. Para você ter uma ideia, até abrande. Quando passa pela recepção, aparecem chifres aqui. Credo, Joana. Você anda com a sua medalhinha, né? Ai, Lili. Você não tem que acreditar em tudo que eu estou dizendo. É uma maneira de dizer. É uma metáfora, entende? Ah, está legal, Joana. Se eu não acreditar em você, eu vou acreditar em quem? Hum, que fofa. Ai, que eu não daria para que você trabalhasse lá comigo, ficasse comigo. Ai, eu me sinto tão só. Eu me sinto como um papel de parede. Todo mundo me ignora. Até abrande? Pô, Joana, vocês sempre foram grandes amigas, apesar dela ser mais velha que você. Ih, mas ela está que está. Eu não sei qual é o problema dela. Eu não sei. Eu não estou entendendo. Eu... Mas sabe o que é? Ela está meio chateadinha. E eu acho que eu sei porquê. Por quê? Não, me conta, Joana. Já começou? Não. Ih, pensei que tivesse alguém aqui. Sabe o que é? É que ela gosta de um cara da revista. O Davi. Ah, é? É, o Davi. Agora entendi. É, para você entender. Ela gosta do Davi. Ela insiste que o cara gosta de mim, gosta de mim, gosta de mim, gosta de mim, gosta de mim. Mas eu não sei, sabe? Ele me persegue. Ah, te persegue, traz flores, te procura, te traz, te leva. E para você não tem nada a ver. Eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Ele é simpático, é legal, muito bonito, mas... Ele é uma boba se for por isso. Não tem por que se preocupar. Que idiota. Eu não consigo tirar da minha cabeça o Maurício de la Vega. Esse sim não sai da minha cabeça. Ai, amiga, bendita hora em que adotei o Rafael. Eu tinha minhas dúvidas, eu não vou negar. Mas não, quem diria? Deu resultado. Maurício tem amor pelo menino. Ele disse isso ou você está supondo? Peraí, mas você mesma não viu? Você mesma não viu como pegou a mão dele e o levou? Ah, eu não sei, Carlota. Realmente, eu não sei. Maurício sempre foi muito claro. Ele disse que quer um filho do sangue dele. Tá bom, mas ele entendeu. Ah, Desiree, você não o conhece como eu. Por fora, ele aparenta ser um pouco frio, mas por dentro, por dentro é tão bom. Puro sentimento. É por isso que quando se entrega, se entrega assim, tão selvagem, tão especial. É por isso que você não quer que descubram esse lado dele, não é? Sente tanto ciúme. Viu a fotógrafa? Ah, eu vi. Estava lá. Mas é claro, com a reunião e o tumulto que teve hoje o dia inteiro na revista, eu não pude ficar com ela muito tempo. Mas você está mais tranquila, parece mais segura, não é? O quê? Alguma coisa em mente? Consegui a ficha com os dados dela. Ah, Desiree. Tadinha. Ela não sabe a inimiga que é arranjou. E o que vai fazer com os dados dessa menininha? Não sei. Talvez faça uma visitinha. Para você ver, querida, como há coincidências. Sabe onde essa garota mora? Não. Na mesma paróquia onde as damas rosadas fazem obras sociais. Que tal? Mesmo? Quer dizer, na mesma paróquia onde me deram um menino. Ah, tão simpática, não é? E sabe que agora que eu pensei bem nesse nome miserável da Joana Pérez, eu já me lembrei onde foi que escutei. Onde? Deve ser a mesma da qual o padre me falou. A mesma que tirou as fotos que estão na igreja dele. Ah, não, amiga. Aquela menina parece, eu não sei, uma bruxa para estar metida em todo canto. Joana Pérez, esse é o nome que me disse? Ah, meu amor, mas como impossível. Ai, vulgarzinho. Por isso todo mundo chama ela de Sol. Ela jura que sozinha ilumina todo o universo. É assim que todos a conhecem na revista, até o Maurício. Eles a conhecem como Sol. É capaz do Maurício nem saber que o nome verdadeiro dela é Joana Pérez. Uma coisa é eu não conseguir tirar ele da minha cabeça e outra coisa é eu não conseguir parar de pensar nele. São duas coisas diferentes. E além disso, o dia é muito longo, né? E a gente pode pensar numa pessoa por muitas razões. Não pode, não? Claro, num homem? Que razões, Joana? Mas tem uma coisa, não vale pensar. Na cara, no corpo, nas mãos, nos olhos. Ai, não, Lili, chega, chega. Não faz isso, não. Você está me deixando mal. Você não entende que esse homem é casado, Lili? O que importa é isso? Peraí, é casado tudo bem. Mas me diz uma coisa, é feliz? Não sei. É. Ah, e sabe qual é o problema, Lili? Eu acho que ele é sozinho demais. Sozinho demais, sabe? É... A preta é verdade, acho que... Não sei. Acho que... Não sei. Joana, eu vou dizer uma coisa. Se você não tem certeza, é porque esse homem é divorciável. Quê? Isso mesmo, é? Não, não, Lili, não vem com esse papo. Você acha que eu sou o quê? Uma destruidora de lares? Não. Ah, Joana, por favor, não me faça rir, amiga. Se um lar, uma família, tudo isso, um casal acaba, é por causa deles mesmos, não porque você destruiu. Olha só, meu pai é minha mãe, amiga. Ah, não, não. Não, cala a boca, Lili, cala a boca. Eu não quero mais falar nisso. Vamos deixar isso pra lá. Eu não quero mais falar, tá legal? Não. E além disso, Lili, esse homem tem mais idade do que eu. Tá, Joana, como se isso fosse grande coisa, por favor. Não começa não, tá? Me dá até vontade de rir, amiga. Você não se lembra do príncipe Charles e da princesa Diana? Ah, eu sei, meu amor. Você me disse um milhão de vezes que havia uma diferença entre eles de 13 anos. 13 anos, tá, eu já sei. Tá, tá, então. Me fala qual é o problema, Joana. Eles se apaixonaram e se casaram? Não, meu amor. Ela se apaixonou. E ele nunca deu bola pra ela. Você também me disse isso um milhão de vezes. E olha como terminou o casamento deles. Foi um fiasco, uma tragédia. E eu não quero acabar assim, amiga. Eu não quero mesmo divorciada nunca. Joana, ela se apaixonou e ele não. Tudo bem. É isso que tá acontecendo com você? Chegou o seu príncipe, né? Joana, só você tá apaixonada. Já vou, já vou. Já vou. Boa noite. Boa noite. Ana Maria, está em casa? Ai, tá doendo tudo. Que dia mais puxado. Mas também não é pra menos, Ana Maria. Tinha que ser puxado fazendo espirim nessa idade. Apesar de ser puxado, foi agradável esse dia. Foi tremendamente agradável. Maravilhoso. Eu vou ver o seu curso. Espera só um minuto. O Salvador está lá embaixo. Salvador? Mamãe, mas o que será que aconteceu? Bem, eu não sei pelo que entendi. Ele só quer visitar você. Não, mamãe, que visitar o quê? Deve ter acontecido alguma coisa no colégio. Eu vou descer pra descobrir. Não, espera. Por favor, Ana Maria. Você vai recebê-lo assim? Assim como, mamãe? Ora, com essa roupa. Eu quero dizer que você não vai nem passar um batonzinho na boca. Faz alguma coisa. Por favor, que bicho te mordeu? O que é isso, Salvador? Calma, calma. Mantenha a calma. Mantenha a calma. Calma, calma. Vamos lá. Calma, calma. Isso, respira fundo. Vai. Difícil mesmo é enfrentar malandros às três horas da manhã e trocar tiro com eles. Fica calmo. Boa noite, Salvador. O que aconteceu? Não, não, não. Nada. Eu só vim trazer isto. Eu já avisei ao seu Maurício que o jantar está pronto. Posso servir? Sim, sirva. Ai, eu estou morrendo de fome. Ai, compensação, eu não. Eu não tenho apetite. Deve ser esses problemas. Viu como a canela gosta de brincar comigo? Vê, vê, Rafael. Bem, vamos jantar? Calma, um minutinho. Vocês vão na frente, porque o senhor Rafael e eu vamos lavar as mãos primeiro, não é? Vamos ver quem chega primeiro. Te pego. Você viu? Estão brincando e tudo. Que tal? Ai, eu fico sem graça com ele. Temos que oferecer pelo menos um suquinho. Mas que doideira. O que foi, Ana Maria? Mamãe, uma lata de atum, uma garrafa de óleo, temperos. Mas, gente, o que ele está pensando, mamãe? Ai, olha, minha filha, esse senhor é tão bom. Eu sei que ninguém acredita, mas eu estou dizendo, eu entendo. Mamãe, não começa, por favor, não começa, mamãe. Mas, mas o que você quer, Ana Maria? Eu não vou perder meu tempo explicando, mamãe. Eu não vou explicar o que eu quero. Esse senhor é um anjo de Deus, filha. Sim, porque ele também não deve ter muito dinheiro para gastar à toa. Mamãe. Mas ele sabe que estamos mal e ainda trouxe ajuda. Ah, mamãe, por favor, nós não somos indigentes para esse homem ficar trazendo compras de mercado. Por favor, tenha dor, né? Por que ele foi fazer isso? Olha, filha, não seja mal agradecida. Porque ele já fez bastante por você. Primeiro veio, trouxe uma lei do menor para a Joana não ser expulsa do colégio no outro dia. E veio aqui por causa dos milagres da Joana, por causa da invasão da casa. E agora que sabe que estamos um pouco mal, ele veio trazer uma ajuda, filho. É uma gentileza que nós temos que retribuir. Não é isso que eu entendo por gentileza. Me desculpe. Olha, mamãe, isso só está mostrando que esse homem, pelo amor de Deus, ele tem vontade de ser meu tio ou meu pai, sei lá. O que é isso, gente? Ele vem fazer uma visita e aparece com uma bolsa de mercado. Que gentileza. Por favor, mamãe. Olha, para mim, o que esse homem está mostrando é que ele é tremendamente chato. Olha, não me deixa chateada agora. Você vai lá? E vai levar este suquinho para o seu salvador. Mamãe, por favor. E trate-o com carinho e com respeito. Porque isso nós temos nesta casa. Nós não somos mal agradecidos, tá? Vai lá, vai. Vai, leve para ele com muito carinho. Como ele merece. Qual é o problema, salvador? Não fica aí sem graça. Não tem porquê. Fica calmo, fica calmo. Vá em frente. O seu objetivo está claro. Aqui está, salvador. Um suquinho de laranja para refrescar. Puxa vida. Obrigado. Que gentileza sua. Ah, gentileza nada. A gentileza foi essa compra de mercado que você me deu. Olha, por favor, senta. Obrigado. É, eu achei um pouquinho estranho você visitar a gente e trazer compras de mercado, né? Estranho não. Estranho é o super-homem vendendo figurinhas do próprio álbum em praça pública. Ah, isso é muito estranho, eu confesso. Ana Maria, eu como qualquer candidato, bom, não como qualquer candidato, pretendente... Pretendente? Não, 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 eu não quis dizer pretendente. O que eu quero dizer é que eu sei que qualquer homem que quisesse agradar você traria flores, traria bombons e, não sei, um presente, mas eu... As pessoas, as pessoas de quem eu gosto, não de quem eu gosto, não, quer dizer, é que eu... eu admiro, eu gosto de dar coisas que elas realmente precisem. Olha, francamente, Salvador, eu não sei, é que eu me sinto um pouco desconfortável com isso que você está dizendo. Ana Maria, quer sair para jantar comigo hoje à noite? Como? Você quer sair para jantar comigo agora à noite? Agora à noite e essa noite? É como assim? É, agora mesmo, quer dizer, vamos sair, beber alguma coisa, comer alguma coisa... Ah, não, a Carla Pérez e o Xande não vão me dizer que são felizes como ninguém, Joaninha. E a Glória Menezes, que está casada não sei quanto tempo com o Tarcísio Mera. E o Tony Ramos, que é um coroão bonito e maravilhoso. Ele é a King e a Leila. Ah, não, por favor, já sei, já sei. Michael Jackson e Elizabeth Taylor, por favor. Ai, mas esses aí são amigos, você está falando besteira. Esses são amigos, eu li. Aham, amiguinhos como você e o Maurício. Ai, não sei, Lili, eu quero falar de outra coisa, tá? Fala de outra coisa que não seja de gente famosa. Fala sério, por favor. Não, não tem nada mais interessante do que falar. Ai, Lili, me conta, como é que está o colégio, hein? Ai, está uma chatice, Joana, por favor. Você não sabe que desde que você saiu... Ai, aquilo ficou terrível, terrível, terrível. Lili, olha, você vai fazer uma coisa por mim. Você vai começar a cantar, a dançar, a sapatear, a fazer alguma coisa pela sua mente. Primeiro eu vou começar a ter um ataque de riso. Depois eu vou inundar toda a sua sala de tanto chorar. Tem um lugarzinho que eu gosto muito, onde preparam uma comida deliciosa. E a cerveja lá é sempre geladinha. Peraí, Salvador, sabe qual é o problema? É que eu fico sem graça, mas é que eu já ia me deitar. Então, sabe... Ah, meu Deus, vocês não vão sair para dar uma volta, pelo menos? Mamãe, é... Mas você tem nos finais de semana que arejar a mente e não pensar só em trabalho. Mas, minha querida, você se esqueceu de que eu não tenho mais trabalho. Ah, mas então é muito melhor, filha. Assim não tem desculpa de cansaço, de ter que se deitar cedo. Mamãe, eu ia lavar a roupa, eu estava preparando... Ah, não, deixe isso comigo, porque senão, com o que eu vou me distrair? Aí, anda, filha, vá, vá se arrumar, vai. Me arrumar, mamãe? Claro! É, pelo menos vai trocar essa roupa, não é? Ah, vamos, filha. Ai, Ana Maria, vamos. Arrume-se. Vá, vá, vá. Vai, vai trocar essa roupa. Anda! Você gosta? Gosto, tá uma delícia. Ai, que bom, Rafael, porque eu estava preocupada, ficou no quarto sem comer. Parece que o Maurício é o único que faz você feliz nesta casa, não é? Olha, meu amorzinho, olha, o garfo você segura com a mão esquerda e a faca com a direita e bota os dedinhos assim. Assim. Assim? Isso, meu amor, assim. Você é tão inteligente. Rafael, eu espero que me perdoe pelos meus erros, mas em dois dias ninguém aprende a ser mãe. Não é fácil. É, tem razão. Não é nada fácil. Maurício e eu queremos que seja feliz. Porque, afinal, você é a nossa única chance de sermos pais. Tia Andela Vega, encontrei a Joana Pérez. Entendeu? Vai rápido, filha, vai. Tô pronta. O quê? Você vai sair assim? E isso foi tudo o que você arranjou? Ai, mamãe, você não me mandou trocar roupa? Então, eu botei um jeans, vou botar os sapatos novos, pronto. O que mais é que é? Essa é maneira de dizer, filha. Peraí, eu vou ficar me arrumando toda pra sair pra jantar e tomar cerveja? Para com isso. Olha, esse aqui, isso é perfeito. Este. O que é isso, mamãe? Você ficou maluca? Ai, não, mas se ele chamou você pra sair, pelo menos você tem que caprichar um pouco. Mamãe, você não entende que eu fiquei na academia o dia inteiro? Você não entende que eu tô com dor de tanto pedalar? Ah, este aqui, este está perfeito. Ah, não, 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 por favor, para com isso, para com isso, porque eu não tô com paciência. Também não é bem assim. Ai, espera aí, Ana Maria. Este homem foi muito bom pra todos nós e o mínimo que você pode fazer pra agradecer é tendo um pouco de respeito por ele. E agora vamos, depressa, filha, e comporte-se direitinho. Saia com esse senhor. Porque você já saiu com piores e ficou babando por eles e eles não deram nem a metade do respeito e do carinho que ele está dando. E você acha que essa decisão da Joana de não voltar pro colégio é mesmo definitiva? Pelo que eu a conheço, posso garantir que sim. Tá pronto. Cafézinho. Obrigado, Manuel. Você não sabe o quanto eu agradeço. Desculpe, eu quase derramei. Não tem nada, não. Você tá com algum problema, Salvador? Hã? Você tá com algum problema? Não, por quê? Notou alguma coisa estranha? Não tem nada errado. É que, eu não sei, você tá meio nervoso. Não, 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 tudo bem. Eu, tô bem. Então tá. Bem, agora sim acabou a espera, Salvador. A Ana Maria está quase pronta para o encontro. Quer dizer que a professora Torres e o diretor Soares foram expulsos? Aham, isso mesmo. Agora vai ter um novo diretor. Que pena que tudo teve que ser assim. Ah, não, Joana, não vai me dizer que vai defendê-los depois do que fizeram. Eles mereciam ser expulsos daquele colégio. Sabia que o Mickey foi lá em casa falar comigo? Ah, é? Que sem vergonha, Joana, por favor. Ai, Lili. Vamos ser justos. Se não fosse pelo Mickey, nunca teriam dispensado a Torres nem o diretor Soares. Se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. Vem cá, você não disse que foi justo eles terem sido expulsos? Então. Joana, eu não acredito no Mickey nem se ele disser o pai nosso, por favor. E me perdoe exemplo, meu Deus. Sabia que o Mickey ainda pensa que eu fui para a cama com alguém para arranjar essa barriga? Viu? Joana, você não tem a curiosidade de saber quem é o pai do seu filho? Sei lá, eu acho que foi atrevido no meu convite. Ah, não, 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 não. Tira isso da cabeça. É muito bom vocês saírem e se divertirem um pouco. Não vale voltar atrás. Não, o problema é que eu acho que Ana Maria está sem vontade de sair. Ah, não, Salvador, ela é sempre assim, não liga, não. Tem mulheres que lutam contra a vida. Até que elas conhecem o homem adequado e ele indica o caminho correto. Ai, Ana Maria, minha filha. E então, ficaram satisfeitos? Tomei banho, me arrumei, estou limpinha e pronta para conhecer esse lugar. Como se chama? É o barzinho onde vamos jantar e tomar cerveja. Não, 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 não. Não, não, não. Se chama Taberna dos Leões. Pronto, podem ir. Vão logo porque está ligado tarde. O tempo está passado. Tchau, mamãe. Vai, meu amor. É. Ai, meu Deus, meu Senhor. Ilumine essa cabecinha louca. Ah, Aninha, eu quero que saiba que, bom, para mim é um privilégio que você tenha aceito o meu convite. É? É sim, para mim e para o Salustiano. Salustiano? É o carro. É, o carro se chama Salustiano. É sim, eu dei o nome em homenagem ao meu avô. Ah, e o carro era do seu avô também. É, bom. Prontinho. Pode entrar, minha bela dama. Salustiano. Vê se não enguiça no caminho. Não vai começar com seus probleminhas gástricos. Escuta aqui. Está levando a futura salvadora. Meu Deus. Vê se não enguiça. Vê se não enguiça. Vê se não enguiça. A paciência é o segredo para conseguir as coisas. Eu sei que nunca vou conhecê-lo. Além disso, ele nem deve saber que vai ser pai. Só te falar nisso, eu tive calafrios. Não, vamos falar daquilo que a gente estava falando. O que era mesmo, hein? Ah, não. Outro assunto me dá calafrios. É sobre o Mickey. Ah, isso. Olha, vamos esquecer o que ele fez. Todo mundo erra nessa vida, Lili. Joana, você é boazinha demais. Como é que pode desculpar ele agora depois do que fez? Não, ele não tem perdão, Joana. E eu estou chateada. Toma, Joaninha, você está congelando. Toma. Ih, está quentinha. Verdade. Obrigada. De nada. Ai, Lili, para que a gente vai ficar chateada com o Mickey? Vamos esquecer esse assunto. Joana, não. Não pode desculpá-lo, amiga. Eu ainda estou chateada com ele pelo que ele fez. Você estaria no colégio se ele não tivesse aceitado a chantagem da professora Torres. Sério, isso não. Eu tenho toda a razão em dar uma surra nele. Ou não. Ah, bem, é. Mas afinal de contas, Lili, olha, para você ver. Cedo ou tarde, eu... Eu teria que ir para as ruas para procurar trabalho. Você sabe, para ajudar a minha família. Lili, você sabe quanto custa criar um bebê? Não. E você? Não. Mas a única coisa que a minha avó faz é me lembrar disso. Ai, Joana. Você também nem acredita no que está acontecendo, né? Não. Não dá para acreditar. Não acredito. Não entendo. Mas eu não posso negar que... Que tem uma vida que está crescendo dentro de mim, Lili. E daqui a pouco, todo mundo vai notar. Lili, eu acho que fui bem clara quando disse que não queria que a Joana entrasse mais nesta casa. Estava uma delícia, Tani. Muito obrigada, Sr. Maurício. Sr. Maurício? Não precisa me chamar de senhor. Amanhã ou depois, quando não tiver aula, pode me levar para visitar os meus antigos amigos de onde eu morava? É que não acho bom. Por que não? É natural que sinta saudade. Claro que sim, Rafael. Não vai esquecer? Não, pode deixar. Agora eu não esqueço. Que ótimo! Assim jogaremos futebol com eles, como na outra vez. Que outra vez? A outra vez. Não se lembra? Olha, dona Marta, a única coisa que eu quero é que não brigue com a Lili por minha culpa. Se a senhora não quer mais me ver debaixo do seu teto, na sua casa, tudo bem, não tem problema. Eu vou embora, tá? Mamãe, assim você não vai conseguir que a Joana e eu deixemos de ser amigas, eu juro que não. Você não entende? Se eu tiver que vê-la escondida, eu vou ver. Olha, Lili, você não me desafie, porque vai sair perdendo. Você ainda é menor de idade e enquanto morar aqui na minha casa, vai acatar toda a minha vontade. Mamãe, por mal comigo, você não vai conseguir nada, eu tô avisando. Por favor, Lili, por favor, se acalma. Está vendo como está respondendo, Joana? Isso é graças a você. Quê? Eu? É, Joana, porque ninguém mandou você ficar grávida. Você é a única responsável. O que quer? Continuar tendo a mesma vida que você tinha antes? Não, não vai poder. Você não pode esperar que eu, como mãe, não queira proteger a minha filha, deixando que ela continue andando com você. Vai acabar igual? Com uma barriga? Mamãe, não seja cruel. Se dizer a verdade é ser cruel, eu serei. Olha, Joana, eu não tive a mesma sorte que a sua mãe. A ela nunca faltou apoio, casa, comida. Ela contou com a ajuda da sua avó e do seu tio para criar você. Enquanto que eu tive que criar a Lili sozinha, para que crescesse dignamente. Não posso permitir que seu comportamento influencie ela. Joana, lamento. Mamãe, não me venha com essa atitude de vítima, porque não fica bem. Você sabe, você sabe que foi você quem roubou o carinho do meu pai. Foi você sozinha, por seu orgulho, porque você não queria receber nada do meu pai. Lili? Eu vou embora. Vou embora. Olha, mamãe, não vai me separar da Joana, viu? Nunca vai me separar. Dela, não. Oh, quietinho, 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 quietinho. Opa, 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 opa. Isso, isso, quietinho. Opa. Que bom. Eu sinto muito, minha bela dama, mas o freio está com um probleminha. Tudo bem, não importa. O problema vai ser para o guardador de carros. Bom, não sei se ele reparou. Não, não. Aqui ninguém para os carros. Ah, não? Como é que é, então? Você desce um minutinho e me espera. Eu vou estacionar ali na frente. Eu vou ficar aqui sozinha? É, pode ficar tranquila, não vai acontecer nada. É sério. Eu vou levar um minutinho. Essa gente é como se fosse da minha família. Não esquenta. Confia em mim, é sério. Ah, Ana, era o que faltava para encerrar o dia. Depois de ter malhado numa academia tão bonita, com um professor tão simpático. Olha como você vai encerrar o dia. Prontinho. Se um deles disser alguma besteira, eu dou um tapa na cara. Boa noite, Salvador. Vai beber umas cervejinhas? Pelo menos duas, colega. Duas. Está bem acompanhado, Salvador. Ah, sim. Ela é Ana Maria. É, realmente um prazer, senhora. É, sinceramente, meus respeitos e boa noite. Pode entrar, Ana Maria. Obrigada. Ah, estou muito feliz de ter jantado em família. Rafael, vamos lá em cima. Eu acho que eu tenho uma bola de futebol. É sério? É, eu tinha dado para o José, mas eu não sei se ele levou. Eu dei para ele levar para o sobrinho dele. Mas eu acho que... Eu acho que ela está lá em cima. Vamos subir para ver se está? Que legal. Me deixaram impressionada. Esse menino está conseguindo o que eu queria. Que o Maurício entenda de uma vez que não há outra maneira. Se quiser, família é aqui, comigo e com Rafael. Porque afinal é a única oportunidade dele ser pai. Essa outra mulher misteriosa está grávida. E está grávida de mim. É. Claro que é. Rafael é a única oportunidade do Maurício ser pai. Você gostou do lugar? É legal, eu gostei. E você adora pelo que eu vejo. Bom, é porque todos são conhecidos. Quando a gente não tem família, tem que encontrar os amigos. Claro, imagina. Boa noite, com licença. Oi, Marcos, como vai? Tudo bem? Obrigado. Ana Maria. Muito prazer, como vai? Oi. Duas cervejinhas? Sim, sim. Quer dizer, você quer beber outra coisa? Não, não. Uma cerveja vai bem. Um momentinho. Eu imagino que você esteja acostumado a ir a outros lugares, mas aqui eu me sinto como na minha casa. E realmente eu não estou acostumado a trazer ninguém aqui. É isso? É mesmo? E que ideia é essa de jogar assim? Espera aí, o erro não foi meu. Você tem que respeitar meu amor. Espera aí. Estou no âmbro do cacalado. Qual o problema? O que é que é isso? Joguem em silêncio. Silêncio. Que tal é que não estamos daqui. Ata, motore. Francesca. Quanto tempo. Que bela bambina. Ana Maria. Ah, sim, Ana. Que linda, Ana. Que linda, maravilhosa, garota. O que vai manchar? Nós queremos comer aquela comida que só você sabe preparar. O que? O especial? O especial? Mas que ficou maluco. Eu vou preparando mais especial ainda. Isto é um jantar romântico. Mas que? Cerveja? Que cerveja? Leve isso. Esta não era a garota que você disse. O especial? Poxa, já vi que todo mundo aqui gosta muito de você. Agora, você está fazendo tudo isso para me impressionar? É. Vai, vai. Tenho que acelerar o processo legal de adoção e também tenho que preparar uma festa. Imagina só. Senhoras e senhores, este é Rafael de la Vega, nosso filho. O que acha? Não. Ótimo. Maravilhoso. Ah, isso me dá segurança. Compreende que é a melhor maneira de ter o Maurício em casa. Assim ele vai esquecendo que pode ser pai biológico. Claro que pode ser pai biológico. Mas essa é uma outra história. Ai, Carlota. Você não sabe o que te espera. Ahá, aqui está. Quando os meus amigos me virem chegando com você, não vou acreditar. É. Que legal. Rafael, você acha que este fim de semana a Sol vai estar lá com a gente? Sol? Quem é Sol? Sol, Sol. A menina que jogou com a gente da outra vez. Sol? Não. Ela não se chama Sol, Maurício. Ela se chama Joana. A menina que jogou com a gente da outra vez. Ela se chama Joana. Ela se chama Joana. Ela se chama Joana. Ela se chama Joana.